Saudita, hoje eu vim com meu aluno, chama Davidson, tá bom? Hoje eu fui, na verdade foi ontem né, mais ou menos isso, eu fui pra liberdade e eu comprei, opa tem cabelo de bola Eu fui comprar isso, chama o que é isso daqui? Pra mim é minhoca, minhoca de seda, isso daqui tá bom? Lê pra mim como comer? Ah tá, tá falando do italiano aqui, não tem como saber Não, não, o italiano é coreano Eu comprei ela, eu comprei ela no Korean Marte, eu também nunca comi esse marca, só comi no italiano, é fritura, mas vamos ver se dá pra comer assim Eu paguei 12 reais, você acha caro? 12 reais não Não? Não Mas eu não pagaria 12 reais isso aqui né, pra comer Lê pra mim isso aqui Crisálida, cozida em conserva Conserva Uhum Tem o que? Ingrediente Crisálida, cebola, gengibre, alho, sal, água e açúcar Parece bom né? Validade vencido Olha só, tô brincando Como ele é meu visita, eu vou deixar ele comer primeiro Vamos abrir Vamos abrir Eu tenho medo que a água vai cair Imagina que o minhoca está vivo e você está indo de lado Calma Calma, eu vou jogar esse água Nossa Nossa senhora Olha dentro, tá bom? Deixa eu mostrar Aqui dentro Você acha mais ou menos quantas minhocas aqui que tem? Uma... Nossa Tá, vai Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar colher Tá Senta, tá, colher Edita, vai Tem leixão Que é leixão? Tem... Come Come Tem leixão, calma Eu não vou comentar não, mas eu não vou engolir isso aqui Engole 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 Tá tudo bem? Quero água Água? É E tem chá, chá O humo lava boca com chá Chá de umeboshi Sabe o que é isso? Umeboshi O que é isso? Saúde Saúde Vai ficar pior que minhoca Ai Ai Eu vou pegar com a mão Esse é o meu Eu vou morrer de metade para o severeto Nossa Esse aqui Tem gosto de o que é? Coisa ruim Eu acho que o Nataliente é mais corcante Esse tamanho Vamos chamar Ele tá muito Você acha que ele tá bonitinho? Tá fofinho Tem nenhum jeito O brasileiro vai gostar disso daqui? Sério? Ninguém vai gostar disso aí E na Tailândia você imaginar que vai ter barraca de bicho frito? Vai provar? É É Eu sou meio maluco Eu acho que sim Vai ter esse gosto Não, mas se for a mesma coisa eu não vou querer mais não Eu vou querer outra coisa É Outra coisa vai ser pior Mãe já tá muito corajosa Parabéns Tá bom? Hoje é só isso Sorry Se você gostou não esqueci de subscribe, tá bom? E dá alguma coxinha Tchau 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 Tchau